brincava numa casa que tinha uma sinuca com todo o respeito que eu tenho à polícia, eu tenho um bom diálogo com a polícia, eu tenho um ótimo diálogo com a polícia civil do Rio de Janeiro e foi a polícia civil do Rio de Janeiro que estava auxiliando a polícia federal ontem numa operação no Morro do Salgueiro que fica em São Gonçalo, não é o Morro do Salgueiro do Rio eu tenho um primo que mora no Morro do Salgueiro eu nasci em São Gonçalo eu conheço bem o Morro do Salgueiro e uma vida de 14 anos é perdida a polícia entrou na casa enfim, a notícia que se tem dos moradores é que houve uma perseguição e a polícia entrou na casa e atirou e o tiro pegou na barriga do menino de 14 anos, estava brincando com os outros dentro da casa e uma família que acabou uma família dilacerada eu soube disso ontem você sabe que eu presidi a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa ontem um ouvidor da Defensoria Pública o Guilherme que é um menino extraordinário é o ouvidor da Defensoria ele me ligou na hora do episódio e ele falou olha, aconteceu isso aqui no Morro do Salgueiro e meu primo me ligou imediatamente depois porque o garoto baleado foi levado de helicóptero o que é correto ele foi socorrido está certo a polícia fazer isso ao socorrer só que ninguém da família acompanhou e ninguém da família recebeu nenhuma notícia você acredita, Fábio? ninguém da família então a gente ficou horas com o menino baleado levado que ninguém sabia para onde tinha ido se estava vivo o menino morreu e foi deixado no IML sem ninguém ligar para a família eu descobri eu descobri que o menino estava morto porque eu liguei para a polícia liguei para o Ministério Público Federal consegui falar com alguns policiais e falar não, o menino morreu e aí você volta com a informação enfim isso não pode a gente não pode mas qual é o sentido de ter uma operação policial no meio de uma pandemia nesse momento dessa forma né e que vitima um garoto de um jovem de 14 anos então assim isso a gente precisa a gente precisa de perplexidade a gente precisa achar que certas coisas são inaceitáveis achar que isso não separa direita e esquerda isso não separa quem é governo quem não é governo isso separa o que resta em nós de humanos total acho que é isso que a gente precisa tem que falar não dá para começar falando de qualquer assunto não dá pois é século 21 sabe 14 anos podia ser seu filho podia ser meu sabe e aí né nós não estaríamos aqui hoje fazendo live conversando uma vida acabada dessa família então assim agora pensando na polícia assim é a gente sabe dos dados a polícia que mais mata mas também a polícia que mais morre é o policial não teve da cabeça dele uma ideia vamos lá e vamos fazer isso claro e eu não estou aqui querendo defender a polícia mas a polícia a polícia está sendo jogada aos leões o que se faz com a polícia vou falar do Rio de Janeiro por exemplo onde eu moro e quem eu conheço mais ou menos o que se faz com a polícia também é criminoso o que se faz com os policiais jogar eles dessa forma como é que a gente consegue salvar a polícia porque a partir do momento é uma sensação muito ruim viver num país quando você vê a polícia você fica com medo se eu estou dirigindo meu carro e olha eu homem branco conhecido eu vejo a polícia e falo ai meu Deus eu tenho pânico eu fico ai vamos o que vai acontecer quando você tem medo da polícia tem alguma coisa errada acabou como é que a gente salva a polícia pra polícia conseguir salvar a gente pra polícia conseguir fazer o trabalho dela como é que a gente consegue fazer com que a polícia saia desse lodo dessa lama isso não tem nada a ver com defender bandido não essa bobagem essa bobagem reacionária o fascismo está em moda no país em alguns momentos mas não dá pra você achar que fazer crítica à polícia querer uma polícia melhor condenar uma ação como essa que aconteceu ontem no Morro do Salgueiro é porque você está defendendo bandido aí tem que ser muito epilóide pra achar um negócio desse não é não tem nada a ver com defender bandido enfim se eu se eu defendesse bandido eu tinha trabalhado no governo do Cabral então não foi o meu caso então não é isso não se trata de defender bandido agora nós temos uma polícia que é formada por uma lógica de guerra e quando você é formado por uma lógica de guerra é matar ou morrer na cabeça desse policial eu tenho certeza absoluta que ele não entrou ali e vai matar um garoto de 14 anos claro que não claro eu espero que tenha dado um enorme sentimento de arrependimento de frustração e que ele e esse policial provavelmente vai precisar de tratamento tanto quanto essa família dilacerada eu espero porque se achar que foi tudo bem é porque a gente está muito mal mas é uma polícia mal preparada ou preparada para a guerra e na guerra só tem uma função matar o inimigo quem é o inimigo? eu não sei bem quem ele é mas sei a cor que ele tem onde ele mora porque não entram numa casa atirando no Leblon não entram não entram numa casa atirando em Ipanema isso é fato ah, mas lá tem bandidos lá tem bandidos menos de 1% daquela sociedade inteira do salgueiro tem algum envolvimento com o crime mas lá tem quem varre a sua rua quem passa a sua roupa quem faz a sua comida quem dirige o teu ônibus está lá também mas por que essas pessoas têm que conviver com essa barbárie do Estado? por quê? onde é que está escrito isso na Constituição? então a gente precisa ter um debate muito profundo o debate da segurança pública ele é um debate muito profundo ele é um debate de democracia qual é a formação da nossa polícia qual é o controle da nossa polícia e qual é a capacidade que a gente tem de capacitação dessa polícia como que nós vamos capacitar essa polícia ela é treinada para quê? qual é a função dessa polícia isso a gente se você pegar o mapa da violência do Brasil o número é muito assustador não vale agora o período de pandemia claro que tudo mudou mas o último mapa da violência nós passamos de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes é o maior índice da história do Brasil que loucura é é um dos maiores do mundo nós temos uma letalidade policial gigantesca e se você pegar de cada 10 pessoas que são assassinadas 7 são negros isso não é à toa isso não pode ser visto como uma coincidência ou uma questão estatística isso é um modelo de sociedade a gente fala muito da desigualdade brasileira através da análise da fome do desemprego mas a desigualdade está na segurança pública também nos lugares onde esse tipo de barbárie é permitido é só nos lugares de extrema pobreza é disso que a gente está falando mas como fazer para mudar essa mentalidade você tem que reformular você tem que reformular completamente o modelo de polícia você não pode ter uma polícia militar ainda calcada no modelo da ditadura militar você tem que ter uma reformulação da polícia por exemplo com ciclo completo com formação única porque você tem duas polícias uma supostamente que investiga e outra ostensiva e que na verdade essas coisas não acontecem e não tem integração entre as polícias o que impede essas polícias? vai, vai, vai sabe qual é a taxa de esclarecimento de homicídios no Brasil? homicídio estou falando de homicídio quantos homicídios são esclarecidos no Brasil? 4% 4% 4% dos homicídios são esclarecidos no Brasil 4% então nós não temos o nosso sistema de justiça criminal um sistema eficiente vamos combinar? se eu estou falando de homicídios tem 4% é indiscutível não funciona não está bom agora nós temos ao mesmo tempo um dos maiores crescimentos de população carcerária e uma das maiores taxas de letalidade da ação policial então nós temos uma polícia que investiga pouco mas nós temos uma polícia que prende muito e que mata muito isso explica muita coisa do para que que serve hoje a nossa polícia diante de um modelo de uma sociedade absolutamente desigual nós temos que discutir uma segurança pública à luz de que sociedade a gente quer porque os policiais são vítimas também quando eu falo isso tem um setor da esquerda que quase me mata mas é verdade mas é verdade a polícia é também vítima dessa história essa polícia não vem de Marte essa polícia vem da mesma periferia essa polícia boa parte dela eles são negros são de pais humildes então é pobre matando pobre uma vez eu fui chamado uma única também fui chamado para falar sobre isso no BOP e eu fui foi uma experiência impressionante e teve uma hora que eu estava falando falando e eu senti que estava entrando por ouvido saindo por outro e aí me deu um estalo que eu olhei para quem os policiais estavam assistindo a conversa e eu falei olha sabe qual é o grande problema do Rio de Janeiro aí aquele silêncio aquela gente não está de saco cheio aí eu falei olha homens de preto matando homens pretos quase todos pretos eles a tragédia carioca aí rapaz foi um impacto assim na hora que gerou o debate porque a turma 80% eram negros eram negros e que vem da onde né elision não né então a gente precisa entender que tem um modelo de sociedade desigual pra cacete que muitas vezes é ancorado no modelo de segurança pra manter essa desigualdade agora é claro a gente tem um passado escravocrata a gente tem um passado de tronco né a gente tem um passado de casa grande é que ainda a república não resolveu isso tem um laço cultural que a gente vai ter que debater muito por exemplo se a gente está na rua e passa uma pessoa e furta um celular o que que você acha que acontece com ela nas ruas a tendência é que sejam corram atrás e sejam lanchados há um justiçamento que não é só há uma violência que não é só da polícia que está no conjunto da sociedade há uma ideia de justiçamento que chega na polícia mas que está na sociedade né então enfim mas como é que a gente mas a gente estava falando dessas duas PMs e acho que eu nunca parei pra prestar atenção direito na conversa de por que que essas polícias não se juntam por que que a gente não tem uma polícia só e você pode ver não deixam não deixam a polícia civil eles não se dão eu falei assim mas daí que não se dão não seria não seria benéfico para a população se tivéssemos uma polícia só unificada eu defendo que sim mais do que unificada de ciclo único e formação completa separada na polícia é pronto voltou 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 travou mas voltou você falou eu defendo e aí travou então vamos lá eu defendo o ciclo completo a formação única ou seja você tem uma única entrada na polícia e aí tanto militar quanto civil e você tem um ciclo completo uma formação completa onde vai passar por todas as etapas dessa polícia onde você vai ter tanto policiamento ostensivo quanto investigativo o que eu estou dizendo pode parecer um absurdo no Brasil é o que acontece em boa parte do mundo em boa parte do mundo não existe uma polícia militar e outra civil o Brasil é uma exceção em boa parte do mundo é um ciclo completo formação única e as polícias não são militarizadas quando eu falo polícia militarizada não tem nada a ver com polícia ter arma eu não estou dizendo que a polícia não tenha que ter arma eu estou falando que a polícia não tem que ser braço do exército nós não vivemos uma ditadura por mais que alguns queiram então a polícia tem que estar evidentemente vinculada à garantia de direitos da sociedade isso é um problema que se você olhar esse a constituição de 88 ela precisa ser rescatada sabe Fabinho porque foi uma constituição muito importante foi uma constituição no momento que a gente se livrava de uma ditadura então é uma constituição que tem um espírito democrático muito grande nós avançamos muito em alguns pontos e não avançamos em outros por exemplo a gente avançou muito pouco no modelo político a gente tem uma crise muito grande tem muito partido tem uma crise democrática de representatividade grande esse foi um capítulo que a constituição não conseguiu avançar muito a constituição não resolveu o problema da representatividade nos partidos políticos e um outro ponto foi da segurança pública tem um único artigo que trata de segurança pública na constituição exatamente segurança pública e política são os maiores problemas que a gente enfrenta hoje na sociedade exatamente onde a gente não avançou na constituição então acho que esse é um desafio é interessante então acho que esse é um desafio importante pra gente resgatar na constituição e amadurecer é um debate fácil? não é um debate dificílimo de fazer porque é um debate que envolve visões de sociedade mas nós temos que fazer nós temos que falar sobre isso o que não pode é a gente ficar estarecido com a mostra do João Pedro amanhã a gente cresceu e é o próximo bem porque a gente ficou estarecido com a morte da Agatha né nós e aí uma uma tragédia vai provocando a amnésia da outra verdade e a gente enfim e eu acho que esse ciclo tem que ser quebrado mas o que que impede uma polícia de estar com a outra é por que que as polícias não querem se juntar eu não sei tem muita gente tem muita gente na polícia que quer e muita que não quer por exemplo a desmilitarização da polícia que é você não ter a polícia na estrutura militar e sim uma polícia a polícia tem que ser civil mas mesmo sendo ostensiva uma parte grande da polícia militar quer os oficiais não querem os praças em sua grande maioria querem praças, soldados, sargentos oficiais acima disso eles querem né os oficiais não os praças sim agora qual é o modelo de polícia porque hoje um policial que não faz a barba ele pode ser preso porque o regime o regime que ele o regime que ele atende tem uma hierarquia militar que pode se ele for com o boot dele sujo pro quartel ele pode ser detido ele pode ser preso então tem uma hierarquia ainda muito voltada a lógica e não faz o maior sentido hoje em dia né é que coisa que loucura isso parece é antigo mesmo né realmente é uma coisa um resquinço coisas que ficam é isso agora a gente esse desespero da população e essa violência que a população começou a demonstrar né de querer se vingar de querer linchar a pessoa é também uma um nítido cansaço da população com a resposta debilitada pra não dizer a não resposta do estado pra justiça 4% dos homicídios são resolvidos e o resto não então a população cansa e a gente viu uma movimentação quando as milícias começou a se falar de milícia a população meio apoiando as milícias né as pessoas meio é mas no fim das contas é bom que tenha um policial e de repente o inimigo agora é outro e de repente percebeu-se que eita peraí mas essa milícia não é bem assim né não é bem assim é a população tá refém das milícias hoje a população que não está refém dos traficantes olha o problema da milícia é muito grave Fabio como aqui tem muita gente que não é do Rio de Janeiro que te assiste e que está com a gente esse é um problema muito mais profundo no Rio de Janeiro que em outros lugares do Brasil mas não é não é exclusivo do Rio de Janeiro né eu investiguei as milícias eu fui presidente da CPI que investigou as milícias em 2008 já tem tempo isso né foi muito curioso porque essa história é boa em 2006 a milícia matou meu irmão é tive um irmão assassinado pela milícia né nada a ver comigo não foi vingança a mim né foi uma coisa de uma segurança privada num prédio em que ele era síndico ele enfim regularizou a segurança foi ameaçado achou que não fosse acontecer nada e foi assassinado deixou duas crianças pequenas isso eu vivi isso na minha família eu sei o que que é isso né irmãos pai e mãe e eu entro pra ser deputado no ano que ele é assassinado eu sou eleito no ano que ele é assassinado e entro pra ser quando eu entro pra ser deputado vários líderes de milícia foram eleitos pra serem deputados também vários né quando eu entro na Assembleia Legislativa que eu olho com quem eu virei deputado né quem era Assembleia Legislativa eu falei bom ou eu saio correndo daqui nunca mais paro né Forrest Gump ou eu encaro esse troço porque imagina eu tenho que ir com o mínimo de dignidade perdi um irmão os caras estão aqui são deputados comigo fazem parte fazem parte do governo Cabral e a milícia é máfia a milícia é máfia não tem nada a ver com o tráfico o tráfico ele é violento ele é brutal ele tem que ser investigado ele tem que ser enfrentado pra não parar nenhuma dúvida do que a gente tá dizendo né e aí existem formas de você enfrentar o tráfico é óbvio agora o tráfico local não o tráfico internacional de armas e de drones mas o tráfico local da favela ele é crime de barbárie ele é crime desorganizado ele é crime local ele é crime bárbaro violento mas é um crime local a milícia primeiro que ela tem agentes travou 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 ai que pressão vamos aqui ele vai voltar ele vai voltar vou tirar o voltou 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 você falou primeiro que eles você ia falar primeiro que eles é sempre que a gente fala nesse assunto acontece alguma coisa não sei enfim deve ser o gabinete do ódio aqui mas quem sabe né mas devem estar assistindo a gente mas a milícia ela é uma estrutura de máfia por quê porque domina territórios e isso o tráfico faz também mas a milícia ela tem agentes públicos da área de segurança na chefia das milícias os donos de milícia são todos agentes públicos da área de segurança assim elas surgem elas dominam o território elas dominam as atividades econômicas naquele território e elas surgem com um discurso exatamente que você pontuou muito bem o discurso do combate ao crime que é o tráfico ó aqui não vai ter mais bagunça aqui não vai ter tráfico e aí a milícia não faz a ostentação do fuzil não dá tiro pra cima não faz o baile a milícia organiza aquele lugar e domina aquele lugar aí começa a cobrar taxa de segurança do mercado da farmácia e se você não paga você perde o seu ponto é legal até a página 2 eles começam a controlar as vans eles começam a controlar o gás vende o gás mais caro eles começam a controlar a internet é uma fortuna o dinheiro promovido pela milícia e um detalhe a mais o que eu digo que milícia é máfia porque eles tem projeto de poder todo dono de milícia é dono de um centro social faz atendimento qualquer um que saia do controle da milícia eles matam e matam em praça pública exemplarmente e eles começam a se candidatar eles elegem deputados vereadores prefeitos senador eles elegem muita gente então é um projeto de poder coisa que o tráfico no Rio de Janeiro nunca teve quem o tráfico já elegeu ninguém tráfico não elege ninguém eu lembro uma vez que o irmão do Marcinho de EP foi candidato teve 3 mil votos ninguém se elegeu deputado o tráfico não tem uma capacidade organizativa não tem projeto de poder é violento e é crime tem que ser organizado sim claro mas a milícia tem projeto de poder então ela é diferente ela é um crime muito mais organizado e muito mais perigoso portanto se a polícia por exemplo olha a polícia vai fazer uma operação como fez ontem eu chamo da polícia que me mandou aqui inclusive a polícia vai fazer uma operação na zona raramente tem confronto entre polícia e milícia como tem com tráfico porque a milícia não tem nenhum interesse enfrentar a polícia e a milícia é formada por vários policiais bombeiros e com isso eu estou dizendo que a polícia é bandida não eu estou dizendo que tem policiais envolvidos com milícia isso é eu que estou dizendo está comprovado tem bombeiros é uma minoria claro que é uma minoria mas tem e aí tem a ver com porte de arma que essas pessoas têm e o domínio local e grana é muita grana então a milícia por um lado tem o discurso da ordem o discurso do controle aqui não tem bagunça mas tem uma capacidade de extorsão de núcleo de máfia que é muito grave que é muito perigoso agora fico pensando em Rio de Janeiro se a milícia chegou ao poder como chegou e chegou até a presidência nesse momento como combater a milícia claro e como ainda convencer o cidadão de que tira a milícia porque acho que ainda na cabeça das pessoas está prefiro essa milícia do que esses traficantes desorganizados como combater a milícia quando a milícia está eleita Freixo você tem toda a razão primeiro que a gente não tem primeira orientação é que a gente não tem que ficar escolhendo com que crime vai conviver essa não pode ser a nossa opção conviver com tráfico é horrível quem vive em áreas de tráfico e todos nós conhecemos convivemos quem vive em áreas de tráfico sabe o quanto é horrível quanto é tirânico quanto é violento quanto é ruim viver numa área dominada por tráfico o que não quer dizer que viver em áreas de milícia seja bom agora se a população tem que escolher entre essas duas coisas tem alguma coisa errada não pode nós não podemos aceitar que a escolha seja essa enfrentar a milícia é uma maneira muito diferente de enfrentar o tráfico por mais que sejam quadrilhas crimes de domínio de território eles têm muitas diferenças a milícia é projeto de poder então você tem que ter por exemplo o tráfico a polícia acha que vai lá dá batida troca tiro mata isso nunca adiantou nada no dia seguinte vai lá faz de novo faz de novo faz de novo faz de novo nós temos que experimentar algo que é diferente a milícia tem que ser uma investigação a fundo dentro das próprias polícias e você tem que ir atrás do dinheiro onde está o dinheiro? é atrás da grana crime organizado se combate ainda atrás da grana é assim em tudo quanto está no lugar do mundo é assim em tudo quanto está no lugar do mundo por exemplo a milícia nós sabemos uma parte grande da grana da milícia vem da van tem que pegar a prefeitura de qualquer cidade tem que pegar o governo do estado e fazer um projeto de transporte onde as vans não sejam dominadas por milícia aí o transporte público tem que funcionar melhor a pessoa não tem que ficar refém da milícia porque muitas vezes o combate à milícia não passa por uma ação policial passa por uma estrutura de você pegar o serviço da milícia e fazer ele chegar a essa população de outra maneira gás se você coloca gás encanado nesses lugares acabou o controle da milícia e do gás porque é gás de botijão né a agência nacional de petróleo a MP tem cinco fiscais para o Rio de Janeiro inteiro a milícia agradece que loucura isso é isso a milícia agradece então o que você muitas vezes você tem que eu sempre defendi que no crime organizado você combate através da economia não é trocando tiro não é matando e morrendo isso é bom para os policiais é investido em inteligência é investido em ação preventiva é cortando a fonte econômica desses caras porque o crime acontece por causa de dinheiro então tem que ir no dinheiro aí agora totalmente agora vou pedir um achômetro aqui para você uma pergunta quase ingênua o Bolsonaro é um cara que fala que tem que acabar com tudo é um cara que todo mundo votou nele porque ele é um cara correto que luta contra isso enfim que ele quer que o cidadão se proteja por que que o governo Bolsonaro não está enfrentando as milícias por que que o deputado do Rio de Janeiro Bolsonaro não enfrenta as milícias por que que se isso é um problema a família Bolsonaro não volta suas armas para a milícia vamos lá de engenho não tem nada essa pergunta mas vamos lá já você perguntou é eu vou assim eu sou muito cuidadoso com o que falo até porque sou alvo de muita coisa também e eu convivi com o Flávio Bolsonaro por 12 anos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio conheço Jair Bolsonaro há muitos anos sempre os enfrentei e tem algo que eu sempre falo em defesa deles eles não enganaram ninguém eles sempre foram ruins sempre defenderam tortura ditadura sempre tiveram envolvimento com esse esgoto político e o povo por alguma razão que eu acho que até dá para compreender várias delas votou nele agora ele não ele não foi eleito por ter defendido a democracia isso ele nunca fez isso ele nunca fez vamos falar a verdade em relação às milícias muita gente fala assim por que você não diz que o Bolsonaro é dono de milícia porque eu não posso dizer agora eu posso dizer algumas coisas eu posso dizer o que é fato em 2008 eu fiz a CPI das milícias a CPI das milícias durante a CPI prendeu 240 milicianos então não foi uma CPI que acabou em pizza e que acabou de qualquer maneira que ninguém lembra tanto é que eu estou falando dela aqui você lembra virou filme foi um debate foi uma CPI eu paguei um preço muito alto por ela por ter feito não me arrependo foi a melhor coisa que eu fiz na vida pública mas 240 chefes de milícia foram presos durante entre eles deputados entre eles vereadores todos os líderes todos os líderes de milícia naquela época foram presos eu trabalhei junto com a polícia civil junto com o ministério público e junto com a polícia federal nós montamos uma equipe de trabalho trabalhamos oito meses todos os dias sem hora para terminar foi um baita trabalho a gente fez um mapa de todas as milícias do Rio todas as fontes econômicas todos os braços políticos é um documento primoroso a CPI das milícias e gerou a prisão um ano depois tinham mais de 500 milícias sendo presos agora tinham recomendações ali no mesmo momento em que nós fizemos isso e eu não fiz sozinho eu estou falando aqui da polícia civil da polícia federal e do ministério público se não fossem eles eu não teria chegado onde nós chegamos no mesmo momento que nós fizemos isso o Bolsonaro defendeu a legalização das milícias eu tenho uma comacidade pera, como assim a legalização das milícias? o Bolsonaro em 2008 eu te mando a matéria o Bolsonaro em 2008 no momento em que eu estava apresentando o relatório da CPI das milícias ele faz uma fala no Congresso Nacional e dá uma entrevista e eu tenho isso por isso eu só falo aquilo que é fato e diz o seguinte nem toda a milícia é ruim esse relatório da CPI das milícias é um absurdo nós temos aqui que legalizar as milícias eu tenho uma curiosidade é porque eu não consigo conversar com ele enfim porque não dá mas assim eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte como é que se legaliza a milícia dá para explicar? porque eu tenho uma curiosidade para saber assim o dia que o dia que eu tiver sei lá Jesus mais presente dentro de mim eu vou um dia conseguir ouvi-lo para dizer assim você pode me explicar como é que se legaliza a milícia? o que você quer dizer com isso? primeiro o ato vamos lá estorque mais no mato é isso? explora mais não tortura o que é legalizar a milícia? eu nunca entendi o que é legalizar a milícia mas ele defendeu isso abertamente dentro do Congresso Nacional enfim então ele defendeu a legalização das milícias ponto existe uma figura que ficou muito conhecida chamada Queiroz Fabrício Queiroz que era assessor do Flávio Bolsonaro filho do presidente Jair Bolsonaro quando era deputado estadual o Queiroz ele era um cara muito ligado ao Jair Bolsonaro não ao Flávio o Queiroz serviu no batalhão desculpa a riqueza de detalhes mas eu quero ser muito preciso mas eu quero ser muito preciso no que eu estou dizendo com informação e fato então se algum bolsonarista quiser me contestar conteste os fatos que eu estou dizendo aqui Queiroz serviu no 18º batalhão junto com Adriano Tanóbrega Adriano chefe de escritório do crime que foi morto eles serviram juntos eles respondem juntos por um homicídio eles respondem por um homicídio estavam juntos e um homicídio depois disso por alguma razão o Queiroz se aproxima do Jair Bolsonaro eu não sei como foi essa aproximação quem tem que dizer é o presidente mas eles se tornam amigos e o Queiroz o mesmo Queiroz vai coordenar o gabinete do Flávio Bolsonaro o Queiroz sempre foi um cara que conviveu e viveu em áreas de milícia por exemplo o Rio das Pedras que é um lugar com pessoas extraordinárias trabalhadoras mas é uma área de milícia né é uma área de milícia o Queiroz o Queiroz quando estava escondido estava em Rio das Pedras o Queiroz mora por ali convive em Rio das Pedras o Queiroz vai para o gabinete do Flávio o Queiroz no gabinete do Flávio ele o Flávio depois do Queiroz vai para o gabinete do Flávio o Flávio isso tudo são fatos o Flávio resolve fazer uma homenagem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a maior comenda que tem é a medalha tiradentes e ele entrega a medalha tiradentes a maior comenda ao Adriano o Flávio aprova uma comenda ao Adriano só que teve um problema para entregar o Adriano estava preso por homicídio meu Deus do céu e o Flávio e o Flávio ele vai entregar a medalha tiradentes ao Adriano na cadeia ele preso por homicídio não suficientes não suficientes depois nós descobrimos que dois parentes do Adriano estavam nomeados no gabinete do Flávio tudo que eu estou dizendo são fatos a medalha tiradentes foi aprovada para o Adriano foi é só ir lá e olhar ele entregou e ele estava preso na época estava preso porque homicídio dois parentes do Adriano estavam nomeados no gabinete do Flávio Bolsonaro como laranja a mãe e a ex-mulher do Adriano nomeados no gabinete do Flávio Bolsonaro nomeados pelo Queiroz então o Queiroz não era uma pessoa pouco influente na família Bolsonaro e a função do Queiroz era levar as campanhas das famílias da família da família né Bolsonaro para as áreas de milícia era o cara e o Ministério Público quem está dizendo não sou eu o Ministério Público abre uma investigação através da da Furna da Onça é o nome da investigação descobre que no gabinete do Flávio Bolsonaro tinha um esquema de rachadinha o que que é o esquema da rachadinha eles pegavam o salário dos funcionários organizavam esse salário de funcionários faziam um caixa dois no salário de funcionários funcionários do que? assessor esse dinheiro é ilegal a tia do café todo esse pessoal que trabalhava no no gabinete e isso é uma grana porque ele foi deputado há muitos anos eu fui deputado lá 12 anos com ele então ele já estava lá antes então ele é deputado há muitos anos é uma grana muito alta esta grana é uma grana ilegal isso é crime quem organiza o esquema de rachadinha é o Queiroz é quem faz o depósito é quem pega o depósito isso quem está dizendo não sou eu é o Ministério Público do Rio de Janeiro a investigação está aberta está funcionando né então assim o Bolsonaro defende a legalização eles têm relação com o Adriano que tinha relações muito profundas com o ministro e é um dos maiores matadores da história do Rio de Janeiro responde a diversos homicídios faz homenagem ao Adriano tem familiares do Adriano trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro que faz o rachadinho organizado pelo Queiroz que tinha trabalhado com o Adriano e responde homicídio com o Adriano ó Fábio assim tá legal né acho que tem tem coisa aí no mínimo tem alguma alguma coisinha tem aí eu diria todas as coisas que eu estou dizendo são fatos são fatos e aí o cara quer controlar a Polícia Federal do Rio de Janeiro né aí o cara quer controlar a Polícia Federal do Rio só do Rio só do Rio ele pediu tendo esses tendo esses bebezinhos em casa né tendo esses bebezinhos que ele botou no mundo não dá pra controlar não dá pra querer controlar eu falei uma coisa num debate e eu repito eu achei ótimo isso eu acho que repete é eu falei perguntei isso pro deputado do PSL deputado que eu respeito aliás é um deputado da Polícia Federal eu falei pra ele meu amigo vamos lá vamos imaginar que na época da Dilma a Dilma chegasse pro Cardoso ministro da Justiça e falasse o seguinte Cardoso meu bem você tem 27 superintendências da Polícia Federal eu só quero uma só de Curitiba o que vocês vão achar qual era a opinião que vocês iam ter se ela fizesse isso é a mesma coisa que o Bolsonaro tá fazendo eu só quero uma só do Rio mas ele não falou Polícia Federal ele falou é PF você é realmente muito poluído pode não ser a Polícia Federal pode ser do Porta dos Fundos ele tava falando fazendo uma propaganda nossa é possível é possível agora fala fala não não você falou Porta dos Fundos eu lembrei de um negócio eu tava no debate rapaz porque tem horas que só o humor salva você melhor do que eu sabe disso só o humor salva porque eu entrei com uma ação no STF pro Celso de Mello liberar o vídeo da tal reunião porque e a minha ação é inclusive muito cuidadosa eu não propus na ação que ele liberasse pra sociedade inteira ver mas que o Congresso pudesse ver por uma razão muito simples o Congresso é um poder fiscalizador se tem um material que produz crime de responsabilidade que indica crime de responsabilidade do presidente cada Congresso tem acesso a analisar e cumprir o seu papel constitucional então a minha ação que eu espero ainda que o ministro cumpra é dar ao Congresso ciência do material né e aí no debate que eu tava é falaram o seguinte ó mas tem coisas ali muito graves naquele vídeo do Bolsonaro com os ministros tem coisas que podem comprometer as relações internacionais aí eu fiquei aí a imaginação da gente brota né eu fiquei imaginando eu fiquei imaginando uma reunião do Bolsonaro com aquele com aquele equipe de ministros né com o ministro com o ministro dos direitos humanos com o ministro das relações internacionais né com essas eu fiquei imaginando o Bolsonaro junto com esses ministros fazendo uma reunião sobre a China eu realmente acho que não dá pra divulgar esse vídeo porque o Porta dos Fundos por exemplo nunca mais poderia existir porque é uma concorrência desleal você imagina o que esses ministros falaram sobre a China com o Bolsonaro porque quanto mais estúpido mais fixo no cargo você está no cargo dos ministros você tem que se mostrar uma besta pra manter seu emprego né é não tem que ser uma tem que ser uma besta assim é muito você imagina os caras falando da China você não pode divulgar nunca mais ninguém vai ver Porta dos Fundos né agora aí você aí é o Carioca mora aqui no Rio a milícia firme e forte no poder é o prefeito é o Crivella que está aí firme e forte não sabemos aonde porque a gente vê muito pouco quando vê parece montagem é governadores quatro ex-governadores presos e aí quando eu achei que eu ia ter um voto garantido no prefeito do Rio Marcelo que velho você me fez agora eu vou ter que votar no Eduardo Paes é isso que você está falando você está me dando essa informação Marcelo não senhor não senhor mas é o me ajuda aí me ajuda te ajudar aí te ajudo te ajudo te ajudo porque na verdade Fabinho assim é reeleição ninguém me conhecia eu tinha feito a CPI das milícias mas era um negócio enfim muito policial né e a gente teve um desempenho ótimo cheguei a 28% aí depois eu tive a eleição em 2016 que foi a eleição mais difícil da minha vida porque foi o momento que a esquerda tomou uma sova do Brasil inteiro por causa daquele período onde enfim né tudo aquilo aconteceu e a gente sabe o quanto de grave tinha tudo o que aconteceu tanto é que a esquerda perdeu eu fiquei em terceiro lugar o tempo todo e na reta final consegui pro segundo turno então assim eu sempre disputei eleições muito difíceis não é porque se dificuldade fosse critério pra não disputar eleição eu não tinha disputado nenhuma mas só pra lembrar dessas duas que eu disputei essa eleição as pesquisas indicam que eu tô em paz técnico ali primeiro segundo lugar é mas qual é o problema a gente não tá vivendo uma situação normal a gente já tem um fascismo a gente tem um fascismo em curso você falou aí e eu concordo a gente tem um presidente que tem relações com milícia e eu já disse que relações tem por isso que eu posso agora dizer isso eu já disse quais são os fatos eleito né o Bolsonaro pode ou dar um golpe de estado ou ser reeleito as duas coisas pra mim acabam com a democracia no Brasil igualmente o que é meio contraditório ele reeleito ou ele dá um golpe de estado pra mim a democracia de dias contados claro que um golpe de estado é muito mais grave mas ele reeleito legitimado pra fazer o que tá fazendo eu acho que a chance da gente não ter mais democracia porque a gente não pode é só normal um presidente falar em fechamento do congresso participar de um ato que fala do fechamento do supremo banalizar a tortura que é crime previsto na constituição você não pode você não pode ter milícia política formada nas ruas se você parar pra pensar na estrutura do poder Bolsonaro né o que eles tão fazendo estimulando as polícias militares a serem forças presidenciais o que aconteceu no Ceará que gerou inclusive o tiro no peito do Cid Gomes foi muito grave teve estímulo ali dos grupos bolsonaristas pra rebeldia policial e eu não tô dizendo que a pauta dos policiais não fosse justa não tô dizendo isso mas há um estímulo a quebra do monopólio da força por parte da polícia né ao general há leis e mais leis que eles tentam aprovar pra liberar arma pra todo mundo e pra não controlar munição então você tem um fascismo em curso no Brasil o fascismo não vai ser colocado no Brasil por uma medida provisória o fascismo nós temos um presidente que tem ideais fascistas sempre teve mas foi eleito e nós temos um governo que tem um projeto que é um projeto autoritário amplamente autoritário não dá pra achar que é normal mandar o repórter calar a boca que loucura que loucura então assim tem um projeto que é fascista em curso no Brasil nós não podemos nos comportar nenhum de nós nem eu nem você nem ninguém como se nós estivéssemos vivendo uma situação normal então vamos lá eu sou candidato tenho apoio de partido mas aí outros que poderiam estar comigo não estão porque tá cada um pensando no seu partido na sua carreira no seu sabe então assim como se a gente estivesse vivendo um momento de normalidade não estamos não estamos o campo democrático o campo progressista tá dividido no Brasil inteiro e o campo reacionário o campo autoritário tá cada vez mais forte e caminhando se nós não tomarmos alguma atitude pra termos um projeto pra enfrentarmos o Bolsonaro ou ele dá um golpe de estado ou ele ganha a eleição de 22 essas duas coisas nós não podemos deixar acontecer porque é muito grave isso tudo então é um gesto pra ver se a gente consegue provocar uma unidade e a construção de um projeto alguém eu falo vamos lá eu queria disputar essa eleição eu queria tentar ganhar eu queria claro que eu queria tu me conhece queria mas vou dizer o seguinte olha eu tô abrindo mão vamos lá eu abro mão seria a melhor eleição da minha vida eu tô abrindo mão pra chamar a gente pra fazer um projeto pra gente enfrentar e derrotar o Bolsonaro a maior prioridade que tem que ter no mundo político do Brasil hoje é derrotar o Bolsonaro é derrotar o fascismo é garantir a democracia porque daqui a pouco não é só um no próximo dia 27 de maio o STD a porta do Porto dos Furos que vai explodir daqui a pouco é um atentado a você um atentado ao Gregório um atentado ao João por quê? porque vocês são comunistas porque o que aconteceu com vocês foi muito grave ou não é sinal de um tempo fascista jogar uma bomba jogar uma bomba na sede e o ministro da justiça o Bolsonaro ninguém falou nada o governo não falou nada não se manifesta então a gente não estamos vivendo um tempo de normalidade isso não pode ser cada vez mais comum né nós não podemos daqui a pouco o que? atentado olha o que aconteceu na Bolívia na Bolívia não teve um golpe do Estado feito pelo exército ou pelas polícias mas simplesmente eles não cumpriram a sua função constitucional e milícias políticas armadas fizeram o golpe da extrema direita na Bolívia com extrema violência quem de nós vai poder dizer não isso jamais vai acontecer aqui ninguém pode dizer isso o que é esse acampamento dos 300? tem coisa mais fascista do que é isso? isso está acontecendo debaixo do nariz da gente eu falei com ministros do Supremo eu falei vocês vão permitir que aconteçam e eles estão indo para a porta do Supremo eles vão para eles fazem manifestações na porta do Supremo sabe então assim eu acho que as instituições estão muito recuadas o campo democrático está assistindo essa barbárie no próximo dia 27 de maio podemos nós temos que enfrentar um negócio desse mas o que você quer é se unir é isso você quer unir uma esquerda fazer uma esquerda única mais do que a esquerda mais do que a esquerda eu estou falando da unidade de um campo democrático é claro que eleitoralmente você tem identidades partidárias que você tem que respeitar né e diferenças que você tem que respeitar mas na defesa da democracia tem que estar todo mundo tem que estar todo mundo vou dar um exemplo para você nós vamos enfim Bolsonaro fez uma medida provisória a 966 que ele estacionou de madrugada né é dizendo que ninguém pode ser responsabilizado por crimes cometidos na pandemia você viu essa medida provisória dele eu vi mas ela andou tá lá tá valendo medida provisória que valia na mesma hora a não ser que o congresso devolve o que o Rodrigo Maia não fez eu acho que ele errou ou que vote uma outra coisa vai votar rápido porque como é que você você imagina o seguinte o cara pegou um respirador superfaturou e aí enfim um parente seu não teve acesso e morreu esse cara não tem que ser responsabilizado lógico tem né pela MP do Bolsonaro não então é uma MP que estimula a corrupção inclusive né porque ele quer como ele acha que não tem pandemia como ele acha que as pessoas tem que sair para a rua o que eu acho que é crime de genocídio que ele comete ele quer normalizar então ele ele vai fazendo coisas no sentido bárbaro da concepção que ele tem dessa pandemia então assim o fascismo tá em curso nós pra derrotar essa MP eu acho que o campo democrático inteiro tem que se unir nós o novo o PSDB não tô falando de direita e esquerda quem é que tem compromisso com a democracia esse grupo aqui que é muito maior do que os fascistas esse grupo aqui tem que esse grupo aqui tem que votar junto tem que ter capacidade de diálogo tem que ter capacidade de entendimento tem que sentar nós temos essas diferenças aqui mas não é utópico não Marcelo você acha que esses partidos não eu acho que é possível eu acho que é possível e acho que tem que ser eu acho que é possível e acho que tem que ser porque assim nós nunca vivemos o que a gente tá vivendo hoje nós já vivemos ditaduras mas um ditador de extrema direita eleito e com base popular nós nunca vivemos Bolsonaro tem 30% de aceitação não muda é isso é muita coisa é muito alto é muita coisa sabe qual é o meu medo? por isso que eu tô dizendo dessa urgência por isso que a minha atitude tem a ver com isso a minha urgência é essa é dizer o seguinte o Bolsonaro tem 30% de aceitação de ótimo e bom isso fazendo essa barbaridade cotidiana que ele faz né 30% dos brasileiros 3 em cada 10 que você conhece acho que o Bolsonaro tá muito certo com tudo que ele tá fazendo né é isso é muita gente mas eu não acho que esses 30% são 30% de fanáticos capazes de pegar e ganhar e matar alguém porque é do porta dos fundos ou porque é comunista ou porque é de esquerda não acho que são 30% acho que tem uns 10% que são bárbaros como ele né tem 10% qual é o meu medo? é que se nós não tomarmos uma atitude enquanto responsáveis pela democracia enquanto pessoas que temos algo em comum que é a defesa da democracia esse número 7 10% e passar a ter 30% de fanáticos isso nós não podemos permitir contaminar tudo essa claro essa é uma ameaça porque o Bolsonaro vai promovendo isso ele vai promovendo isso o tempo inteiro né ele estimula esse tipo de coisa e aí quando você diz se unir você diz o que as lideranças sentarem pra se conversarem pra se acordarem entre si é isso? é eu acho que desde uma aliança eleitoral onde aí evidentemente não é todo mundo porque não dá mas eu acho que não tem cabimento do campo progressista você ter 3, 4 candidatos em cada capital e aí o que que acontece o campo progressista se divide aí quem ganha eleição pra capital é o cara do Bolsonaro porque o campo progressista tá todo dividido isso não pode acontecer né isso não pode acontecer o Rio de Janeiro a gente não pode deixar o Marcelo Crivella ganhar a eleição eu já falei no segundo turno se for o Eduardo Paes e Crivella eu espero que tenha alguém no campo progressista no segundo turno ou no lugar do Eduardo Paes ou no lugar do Crivella né e que ganha eleição mas se não tiver o segundo turno foi Eduardo Paes e Crivella eu voto Eduardo Paes falando isso aqui abertamente desde que ele não namore o fascismo desde que ele não namore o fascismo desde que ele não vacile né porque no segundo turno com o Witzel o Eduardo vacilou isso eu tô falando aqui porque eu falo pra ele no segundo turno com o Witzel ele ficou tentando o apoio do Bolsonaro ali né ele errou naquele momento ele fez isso né agora saiu uma notícia de que ele me escreveu saiu uma notícia de que ele que tava articulando pro vice do Eduardo Paes ser aquele debilóide que rasgou a placa da Marielle sim e ele já negou pra mim ele falou de jeito nenhum eu falei então diga publicamente que não vai ser porque se você coloca como vice né aquele quadrupte não tem conversa não tem conversa porque aí você tá namorando o fascismo eu espero que você não faça isso né o Eduardo defende um modelo de sociedade que não é o meu ele fez parte do esquema do PMDB do Cabral eu tenho muita crítica ao Eduardo agora se foi ele Crivello eu voto ele eu espero que tenha alguém do campo progressista no segundo turno defendendo um projeto melhor mas se não tiver é isso a gente tem que ter responsabilidade com a democracia o que eu tô colocando é isso é responsabilidade com a democracia eu tô tomando um gesto não me torna herói por isso não mas eu não gesto assim eu tô deixando disputar vamos fazer vamos unir e aqui eu precisava mas se a gente conseguir convencer o pessoal a se unir e você volta pra ser não tem como não Marcelo mas não é o pessoal só não mas não é o pessoal dentro do pessoal isso passou não, não, o pessoal eu falei pessoal mas é o pessoal se a gente falar com o pessoal todo pra se unir a gente não consegue botar você de volta eu acho me fala o que a gente tem que fazer Marcelo me ajuda Marcelo e aí Voltamos, voltamos Estamos conversando com o Marcelo Freixo E aí como o Instagram ele dá aquela cortada quando dá uma hora Eu termino e começo de novo A gente já vai puxar o Freixo aqui de novo pro nosso papo Todo mundo tá voltando Pessoal que tava acompanhando a nossa live E tava muito bacana Eu sempre tiro os comentários Sempre tiro os comentários aqui quando é político Paula Mirra, um beijo pra você Nathalie, um beijo pra você Tá aqui Beijo pra Julinha, minha prima O Freixo já tá de volta Então vamos nessa Vou cortar aqui os comentários e no final eu volto pra conversar com vocês Tá? Vamos lá Desativando os comentários Marcelo Freixo Voltando Porque eu acho que tem uma coisa voltando na nossa questão Volto e meia Dentro disso que você tá falando Pensando na esquerda, por exemplo Às vezes eu vejo a esquerda debatendo entre ela E questionando entre ela E quando vê Aqui vai subindo, vai crescendo E fica uma picuinha Por tentar Por coisa besta Que não faz diferença nenhuma No fim das contas Se a gente tiver o Crivella no poder A coisa é tão pior do que essa picuinha Isso precisa acontecer Mas eu sinto Eu sinto Que As pessoas Eu, por exemplo Eu não acredito em partido político Porque Geralmente me decepcionam tanto Eu acredito Eu acredito mais em pessoas Assim E aí eu sinto O povo brasileiro também Pouco confiante Porque se você fala Não Mas aí Então agora O Freixo se juntou Com O Vésbio Sol Se juntou com o PT Se juntou com o MDB Pronto Já destruiu Tua chapa Já imediatamente Eu só falo Olha aí o Freixo Se juntando com o PT Se juntando com o Eduardo Paes Elogiando o Eduardo Paes Falando que o nervosinho É um rapaz Que tem o voz dele Se levar do nervosinho Ele começa a perder o voz Dá um belo apelido Do Crivella Você Por exemplo Uma pessoa Você é uma pessoa Que perdeu do Crivella O quanto te deixa Deprimido Um E o quanto O Crivella Te decepcionou Ou tal qual o Bolsonaro Fez o que prometia Não O Crivella não me decepcionou E assim Perder pro Crivella Foi uma tristeza grande A gente sabia que era muito difícil Eu vou te contar um negócio Que eu não contei muito Publicamente isso Porque assim Foi muito difícil A gente ir pro segundo turno Porque a nossa campanha Eu tinha oito segundos De tempo de televisão Eu ficava brincando Que era a campanha Bolt Porque era o tempo Que o Bolt levou pra correr Os 100 reais Era o tempo Que eu tinha de televisão Imagina Oito segundos De tempo de televisão Não tinha dinheiro Eu não podia entrar Nas eras de milícia Pra fazer campanha E a gente chega No segundo turno Derrotamos o Pedro Paulo Candidado do Eduardo Paes Inclusive Com uma estrutura Incomparável Em relação a nossa E nós viramos Na última semana Quando eu chego No segundo turno Eu cheguei Com um empate técnico Que o Crivella Chegamos muito perto Um do outro A eleição foi no domingo Essa história é sensacional Pra gente entender O tamanho do problema Que a gente tem Eu morava na Glória Nessa época E aí Seis e meia da manhã Eu desci Porque eu tinha Que ir pra Zona Oeste Tinha uma atividade Na Zona Oeste E depois Uma atividade De bom sucesso Com a Marielle Inclusive Que nessa eleição Foi eleita vereadora E depois Eu vou precisar falar Um negócio da Marielle Importante Que eu vou te pedir uma ajuda Aí Eu desço Eu morava ali na Glória E tinha um ponto de táxi Na porta da minha casa E um botifim Do lado Porque eu sempre tomava um café Os motoristas Do ponto de táxi São todos conhecidos Eu já morava Quatro anos Daquele lugar Enfim Conhecia todos eles Pelo nome Que nenhum deles Me cumprimentou direito Eu achei Que era Seis e meia da manhã Ninguém tem obrigação De cumprimentar ninguém Nessa hora Ninguém precisa ser educado Antes das oito Né Aí eu falei Ah eu fui lá Tomou um café Eu também tava azul De sono ainda Aí o cara Do boteco O Zé Fala o seguinte Os taxistas Estão putos com você Eu falei Como é que alguém tá puto Comigo seis e meia da manhã Não deu tempo De estar puto Dom domingo Gente É Segunda-feira Aí Eu tinha que ir Primeiro dia Do segundo turno Aí eu fui lá Falar com eles Aí eu falei Gente O que que houve Aí o Zé Falou que vocês Estão putos comigo Pô A eleição ontem Queria que vocês Iam me dar um abraço Vocês me cumprimentaram Aí o taxista Falou assim Ah você não podia Ter falado O que você falou Dos taxistas Aí eu falei Eita porra O que que eu falei Aí eu falei Será que é aquele negócio De táxi Uber Isso aí que eu falei É uma merda Aí eu falei Pô mas desculpa Assim Eu não dei nenhuma entrevista Sobre taxistas A eleição foi ontem O que que eu falei O que que você O que que foi Cagada que eu fiz Né Jurando que eu tinha falado Alguma coisa que realmente Tinha magoado Enfim Sei lá Aí os caras Eram os cinco taxistas Os cinco pegavam o celular Os cinco Tinham recebido um áudio Com supostamente Eu dizendo o seguinte Aí fui pro segundo turno Bem feito Agora vamos enfrentar O Crivella E bem feito Pra esses burros Que votaram no Crivella Bem feito Pra esses taxistas burros Que votaram no Crivella Agora Eu vou ganhar Essa eleição E liberar o Uber Era um cara Imitando a minha voz Olha Que todos os taxistas Do Rio de Janeiro Receberam este áudio Seis horas da manhã Do primeiro dia Do segundo turno Tu tem ideia O que que é isso? Aí quando eu olhei aquilo Eu falei Gente, mas não sou eu Que tô falando Olha a voz do cara E olha a minha Aí eu falei assim Os caras que me conhecem Acreditaram que era eu Porra, aí fodeu 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 Imagina quem não me conhecia E já não gostava de mim Aí meu irmão Porra Quando eu olhei aquilo Eu falei assim Caralho Falei agora O que que eu faço? Porque como é que eu vou Eu vou parar cada táxi E falar assim Sabe aquele áudio Que você recebeu? Não fui eu Não é? E como é que você fala Com os taxistas Pra dizer que não fui eu? Aí os caras falam Não, Freixo Grava o áudio Mas aquele áudio Que eu gravei Dizendo que não era eu Circulou em 1% dos taxistas Nem isso Aí eu falei assim Eu falei Porra Isso foi uma máquina Essa história de fake news Que a gente começa a falar Com o Bolsonaro Porque eu não sei se você lembra Aquela eleição Foi uma eleição Que o Flávio Bolsonaro Também disputou Que ele desmaiou É verdade Ele disputou essa eleição E o Flávio Bolsonaro Imediatamente se junta Ao Crivella Pra me derrotar E esse sistema de fake news Já funcionou Nesta eleição A todo vapor Nesse mesmo dia Eu cheguei Eu fui pra Zona Oeste E voltei na hora do almoço Pra bom sucesso Encontrei Marielle Em bom sucesso E a gente foi pra praça pública Fazer campanha E veio um senhor Embaixo E falou assim Votei em você No primeiro turno Não vota no segundo Aí eu falei Meu senhor Só votou em mim ontem Era o segundo O que que aconteceu? Falei Porra Como é que você já se arrependeu? E aí E aí o cara Aí eu falei Já sei O senhor é taxista O que que taxista é o cacete? Sou taxista É coisa nenhuma Eu falei Mas então me explica Como é que você botou em mim ontem E não E não vota hoje O que que houve? Aí você não podia ter falado O que você falou Aí eu gelei Ai meu Deus Lá vem Aí eu falei Como assim Me explica Porque eu já tive um problema de manhã Com esse negócio Aí o cara vai Pega o telefone É a mesma voz É a mesma Virou uma máquina Dizendo o seguinte É E aí o cara Era religioso E tinha sido um áudio Que circulou Em tudo quanto é Igreja evangélica Que você pode imaginar Dizendo o seguinte Ó Ganhei a eleição Tô indo pro segundo turno E eu eleito Vou garantir Liberar a troca de sexo Das crianças Nas escolas Não era só garantir A troca de sexo Das crianças Era a troca de sexo Das crianças Nas escolas Que medo Que medo E eu falava pra ele Eu falei Meu senhor Eu sou garota prefeita Você acha que eu vou trocar Sexo de criança E nada Você acha que o seu filho Vai João e volta Maria Pra escola Não tem o menor sentido Meu senhor Isso é mentido Não é a minha voz Mas aí eu Entrei em desespero Né E era a campanha Do Crivella Junto com o Bolsonaro Operando Então assim Era uma eleição E a gente não sabia O que fazer Eu não sei se a gente Sabe o que fazer Hoje não Você não tem que usar as armas Eu sei que você Oficialmente Não pode falar isso Mas não tem que Eu tava conversando Com a minha mulher Eu falei Pra ganhar de fake news Só mais fake news É só isso Porque não tem como Não tem como É isso O cara Como é que você enfrenta O negócio desse Como é que você vê Esse negócio desse Esse é um desafio Você contrata o Adnet Pra fazer a voz do Crivella E espalhar o áudio Do Crivella Por aí Minha esperança É o Adnet Então assim Aí eu falei Eu fiquei assim E quer Você não tem ideia Eu tô contando Dois episódios Do primeiro dia Do primeiro dia Isso foi Isso foi assim Devastador Era uma atrás da outra Desesperador Agora as pessoas Elas acreditam No que elas querem acreditar Né Freixo Mas acredita Mas acredita Mas acredita Esses caras acreditaram Eu tô dando experiência Tô contando casos Gente que viveu isso E que me conhecia E que acreditou Não assistiu Mas os taxistas Me conheciam É muito grave Outro dia eu conversei Numa live que eu fiz Com o Sartori Você já viu Esse negócio de deepfake? Caraca O deepfake é desesperador Aquela 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 Não conhece Quem não tá entendendo É que assim Eu fiquei apavorado Com aquilo E eu não tenho A menor dúvida Isso vai ser usado Eleitoralmente Porque no Whatsapp Não tem como controlar Não tem como controlar Não tem como controlar Isso é um negócio devastador Porque você não sabe De onde vem É diferente do Twitter Você pode cancelar uma conta Nosso presidente Teve uma conta do Twitter Cancelada O Instagram Mas o Whatsapp Que é a grande rede De fake news É por Whatsapp Nós não temos Nenhum instrumento de controle Nós não sabemos O que fazer Então a ideia De que Ah, vamos produzir Fake news também Que é uma loucura É lógico Vira uma loucura Talvez tem que Durante as eleições Não tem Whatsapp Pronto Cara, eu juro por Deus Eu Eu tô à beira De concordar Com um negócio desse Durante a eleição Não tem Whatsapp Eles tão tentando Outro dia eu me reuni com eles Com os diretores lá Por exemplo Um vídeo que circula muito É um vídeo Que você vai transmitir Pra alguém E só consegue transferir Pra alguma pessoa Hoje pra você mandar Uma mensagem pra alguém Tem o máximo de cinco Né Mas cara Assim É Isso não é suficiente Porque um vídeo Quando você Recomeça Só conseguir transferir Pra uma pessoa É porque ele já Circulou a porra toda É porque ele já Foi pra tudo quanto é lugar É coisa Tem coisa muito bárbara Eu vou contar Um negócio aqui Aproveitar que minha mulher Não tá aqui Porque não sei nem Se ela ia me bater Se eu falasse isso aqui Mas eu vou contar Outro dia Me mandaram um vídeo Olha como é grave Que a gente tá falando E a gente tá falando De crise da democracia Né Sim Juntam mesmo Outro dia Me mandaram um vídeo Era uma senhora Isso eu fiquei mal Isso eu fiquei Porque às vezes Algumas mentiras Que contam o meu respeito Eu acho grave Né Óbvio A família inteira Da Marielle Fez um vídeo Dizendo que ela Não é tia E que isso Mas olha Olha O nível O nível Do que é possível Chegar Pra destruir Completamente Alguém Então assim A gente tá diante De um negócio Que é muito grave Cara É muito grave O deepfake O deepfake O cara consegue Botar você Falando qualquer coisa Que você não disse Exato Com a sua voz Com a sua cara Mexendo Com a sua cara Com a sua boca Falando as palavras Entra lá gente Bruno Sartori É um gênio Ainda bem Que é um gênio do bem Mas deve ter um monte De outros que não são Capazes de fazer O que ele faz Ele bota lá O Bolsonaro cantando Cloroquina Cloroquina Né Ele fez esse vídeo Que é maravilhoso O Bolsonaro Pela cara do tio Iri Cantando esse negócio Mas é humor Mas do humor Pro terror Não passa Ele bota você Falando qualquer coisa Com a sua cara Com a sua voz Imagina isso Numa campanha Isso numa campanha É devastador Né Aliás Sobre a Marielle Já que a gente Tocou no assunto Posso pedir uma coisa Quem tá assistindo Tem gente A dessa assistindo É Dia 27 Vai ser julgado No STJ A federalização Ou não Do caso da Marielle O que que é isso O caso da Marielle Tá sendo Já tem mais de 12 anos Que ela foi morta Lamentavelmente A gente já sabe Quem atirou Mas ele não foi julgado ainda Ele tem direito de defesa Né Mas nós não sabemos Quem é o mandante E a gente não tem dúvida Que tem mandante Né É um crime político Gravíssimo Nós não queremos Que federalize o caso Nós Que eu tô dizendo Eu Família Né Família inteira Viúva Filha Mãe Irmã Nós não queremos Que federalize o caso Por quê? Porque federalizar o caso É levar a investigação Que tá em curso Que já tem gente presa Né Para as mãos da polícia federal Que o Bolsonaro Tá querendo controlar Então federalizar o caso É muito grave É você estancar Uma investigação Que tá lenta Que não tá o ideal ainda Mas ela existe Não tem nem razão Pra federalizar Né Então o STJ Vai julgar Dia 27 Desse mês Se federaliza ou não Então a gente E o que podemos fazer A gente lançou uma campanha É www É federalizaçãonão Sem o cedilho e sem o tio Né Federalizaçãonão.org É entrar lá Divulgar e assinar No meu Assim que acabar aqui No meu Instagram Vai estar entrando Da Mônica Benício Do Instituto Marielle Franco Entre na página Do Instituto Marielle Franco Tem lá Pra vocês assinarem É Federalizaçãonão Ponto org E aí vocês assinam A gente quer fazer Uma grande campanha Porque é um absurdo A gente vai ter agora Em breve Vai ter uma nova prisão Eu não tenho a menor dúvida disso Eles vão prender alguém Né É Envolvido de novo no caso Você imagina estancar Uma investigação Como essa Que tá prendendo Que tá Assim Não tá na velocidade Que a gente queria Claro que não tá Tem dois anos Que a Marielle morreu Né Mas jogar pra Polícia Federal Pra Bolsonaro interferir Essa Polícia Federal Agora numa disputa política Interromper uma investigação Tirar do Ministério Público de Janeiro Não tem porquê Fazer isso É muito ruim E a família Tá pedindo Pra não fazer Né Então se poderem Importante Ótimo Vou lá também Assim que acabar aqui Minha mulher mandou aqui Um recado Dizendo que os pais dela Receberam um vídeo Dizendo que o Freixo Ia colocar os mendigos Pra morar na casa Da classe média Chegou a ver Essa fake news também? Essa não tinham visto Essa não tinham visto Os pais da minha mulher Receberam e ficaram Ficaram assustados Mas essa é pouco original Tá vendo? É isso Essa é uma que eu nem vi Essa eu nem soube Mas essa é pouco original Porque eu lembro Que na eleição de 89 Do Lula contra o Collor Saiu também Uma matéria Isso eu lembro Saiu uma matéria Dizendo que o Lula Ia pegar tudo Quanto é morador de rua E ia dividir O seu apartamento No meio Com os moradores de rua Em 89 Então essa não é muito original Né? Essa vem sendo usada Agora essa talvez Seja esse o grande debate Assim hoje É como fazer Com que o WhatsApp É... Não funcione Em prol Da maldade Da fake news E do... Do fascismo Enfim Do mal Como fazer E é muito difícil Não se tem essa resposta A gente não sabe Ontem perguntaram isso Pro Felipe Neto Lá no Roda Viva Ele também falou O WhatsApp É que é a grande questão É verdade Resolver isso Talvez seja uma boa questão Pra gente Pra entendidos Começarem a debater Isso o quanto antes Né Felipe? Eu acho que é fundamental Se nós não resolvermos isso Nas próximas eleições A gente vai ter um limite Muito profundo Da democracia Porque você vai ter Não vai ter mais debate De projeto Que é o que eu tô defendendo Eu tô retirando Minha candidatura Pra dizer o seguinte Olha Vamos fazer um projeto Qual o nosso projeto de país? Porque Bolsonaro tem um projeto de país Né? Aí Sem democracia Tosco Mas tem um projeto de país Qual é o nosso? O que a gente tá defendendo Pro SUS? O que a gente tá defendendo Pro educação pública? O que a gente tá defendendo Pro aquecimento global? Pra segurança pública Que a gente já discutiu aqui Falou Vamos É possível ter um projeto Que reúna Dentro desse projeto Figuras importantes Da política O Ciro O Dino O Haddad Né? Pra falar do meu campo Né? Essas figuras Podem estar todas Dentro de um mesmo projeto Pro nosso projeto maior Ser derrotar o bolsonarismo? É isso que eu tô propondo Porque Ah não Mas tem muita diferença Entre o Ciro e o PT Eu sei que tem E várias delas com razão Mas não é possível Elas serem maiores Do que a nossa necessidade De derrotar o Bolsonaro É isso que eu tô falando Ótimo Acho Criar um projeto Onde as nossas diferenças Caibam Mas existe um mal maior A ser batido anteriormente Exatamente isso Freixo Quero te agradecer muito Obrigado Meu irmão Obrigado Vamos bater com o papo com você Eu tenho feito sempre no final Uma As perguntas que eu faço No Que História é essa, Porchat Pra saber um pouco mais Da história De cada um dos meus convidados E queria fazer com você Rapidinho Esse bate-bola A primeira pergunta é Qual é a primeira lembrança Que você tem da vida? A primeira lembrança Que eu tenho da vida É da casa Onde eu nasci No morro do Cruzeiro Em São Gonçalo Eu tenho uma memória Do pé de pinha É uma memória É Eu saí de lá muito novinho Mas eu tenho uma memória É a primeira memória Isso eu tenho muito claro Porque eu já falei muito isso Com a minha mãe Eu tenho uma memória Dos pés de pinha No quintal Dessa casa Gostoso Uma das poucas memórias Que eu tenho desse lugar Mas eu tenho do pé de pinha Ali E qual foi a maior loucura Que você fez na adolescência? Que eu possa contar? É Rapaz Eu já fiz muitas 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 Mas aqui pra ficar no campo Do lúdico Eu fui criado na periferia Fui criado no Fonseca E a gente A gente subia nos prédios Subia no teto Eram prédios baixos De periferia E a gente quebrava As antenas de televisão Pra fazer Zarabatana E guerra de Zarabatana Eu tive uma infância Que se meus pais Soubessem a metade Que eu fiz Eu tava perdido Isso eu fiz Isso é que dá pra contar O que não dá pra contar É que Freixo Era uma criança Miliciana Isso Olha aqui E quando a gente é criança A gente sempre tem Aquela paixão Por uma famosa É um crush famoso Qual foi seu primeiro Crush famoso? Ih rapaz Você sabe o que eu acho que eu não Ah, tem, claro Rita Cadillac Rita Cadillac Olha só Ela era Inesquecível Inesquecível Verdade Porque já foi o meu respeito também Qual evento histórico Você gostaria de ter presenciado? Qualquer um no mundo todo Durante toda a história Do planeta Terra Ah, olha Tem muita coisa Nossa Eu sou professor de história Essa é uma pergunta Muito difícil pra mim É Mas Eu acho que é a Revolução Russa Revolução Russa De 17 Sim, sim E que pessoa você gostaria de ser Por um dia Hoje Uma pessoa que tivesse viva Hoje Hoje O Papa Olha que Pra falar mal De Bolsonaro Depois eu volto Esse papo é legal, né? Pô, esse papo é extraordinário Esse papo é extraordinário Eu tinha Ele é fascinante Ele é fascinante É uma liderança religiosa É de um Que a gente tem que prestar mais atenção É incrível Que trabalho você não levaria jeito Jamais Você nunca faria Porque você não leva jeito Pô, tem vários É Mas que eu não levaria Cara, qualquer coisa De trabalho manual Eu gosto de cozinhar Por exemplo Isso é uma parte manual Que eu faço bem Né? Agora Habilidade manual Se eu dependesse De fazer artesanato Puta merda Puta merda Eu tava me perguntando Ia ser tudo muito abstrato Seus artesanatos É Ou ia ser um negócio Que eu achar genial É Revolução do artesanato A revolução do artesanato Assim Coisa que nem eu entenderia Nem você É E aí O mundo vai acabar Você pode escolher Como você quer Que ele acabe Não é como você acha Que vai acabar O corona Por onde vai começar Porque vai que interrompe Né? Vai que muda o estudante E a gente fica livre E a gente fica livre Da família Assim Pode começar por ali Aí a gente olha a forma Pode ser meteoro Pode ser qualquer coisa Mas É E aí Na sua lápide Pra gente terminar O que você quer Que esteja escrito Valeu a pena Valeu a pena Muito bom E a nossa entrevista Valeu muito a pena Obrigado de verdade Sempre um prazer Começar com você Obrigado Fabinho Beijo Grande abraço Estou torcendo Para que você Repense coisas aí Porque você está Me obrigando A ir por caminhos Nunca dentro Obrigado 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 gente Que assistiu aí Valeu Tchau Tchau Marcelo Presto Minha gente Sempre bom Conversar com gente Que tem papo Que tem humor Que tem Ah meu Deus do céu Que tem Estofo Que tem